Ora boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo no meu canal entramos no terceiro dia de rally para Dalarte, meio dia encelerado esta prova tem 9.84 km vamos ver como é que isto vai correr quero deixar aqui o meu pedido de desculpas pelo último vídeo não ser comentado mas ao fazer o upload para o YouTube troquei os fecheiros mandei aquilo que não tinha comentários portanto, o meu pedido de desculpas já sabem como é que funciona quando vir necessidade de comentar comento entretanto vão vendo aqui a repetição as minhas falhas, os meus erros vamos embora pessoal como podem ver eu não estou a ser muito agressivo na condução tenho que poupar o carro porque tenho 6 SS seguidas sem poder reparar nada portanto todo o dano que eu causar no carro vou ter que lhe dar até ao fim das 6 SS aqui uma pequena travadelazinha devo ter sido eu a tocar que toquei nos pedais quando estava a gravar a replay como eu estava a dizer todo o acidente todo o dano que causar no carro não vou poder reparar portanto todo o cuidado é pouco aqui um gancho bonito de se ver mas não foi rápido vamos embora a traseira sempre a fugir ali como sabem eu estou com o setup da origem andei a trabalhar nos setups um monte de tempo e vou acabar por não os utilizar mas aqui também não interessa muito um setup todo XPTO aqui a minha interessa-me é sobreviver aqui ao mónaco uma parte rápida iremos ter agora aqui um gancho bonito de se ver mas ineficaz vamos embora não sei porque é que travei ali antes do gancho mas pronto vamos entrar numa parte muito perigosa com gelo na estrada e a traseira a fugir esta curva aqui é bastante perigosa esta curva aqui é bastante perigosa muito gelo na estrada vamos embora um ganchozinho feito em segunda não sei porque bem eu saber até sei mesmo eita porra que até faz cabal ui um pequeno descuido ali um arranhãozinho uma distração minha momento de desconcentração já me fez entrar mal aqui nestas curvas é o que distingue um bom piloto de um piloto casual como eu é estas faltas de atenção perder a concentração no meio de um estágio isso dá origem a estes toques a estas coisas uma boa entrada ali muito bem opa quase que arrancava a tinta o para-choques ali esta curva aqui é bastante perigosa como ele disse vamos ter gelo já a seguir aqui a direção fica muito leve por causa do gelo e aqui já tem que se optar por outro estilo de condução mais calmo e mais técnico sim sim aqui é fugir completamente o carro tem que se trabalhar bastante o acelerador e o travão mas sinceramente gosto mais assim a subir do que a descer vamos embora estamos quase a chegar à meta como podem ver estou um bocadinho caladinho também não há nada a acrescentar não há nada que se possa falar vamos embora a dançar com o carro e a chegarmos à meta todos os torcidos chegamos à meta eu agora estou a pôr os tempos e a posição que eu fico estou em 29º vamos então agora para a próxima SS10 colo de turino esta prova tem 6.80 km 2 pontos é meio-dia e temos sol mas condições boas e epa aqui mais um descuido da minha parte excesso de velocidade como podem ver é muito gelo e neve na estrada temos que ser cuidadosos aqui um erro paga-se muito caro vamos ver como é que vou sair direta 3 média 60 esquerda 6 no alto 60 esquerda 2 sim senhora direta 6 esquerda 5 60 cautela direta 5 sobre esquerda fechado vamos ter agora ali um gancho à esquerda foi bem executado agora vamos ter uma descida esta descida aqui é muito perigosa porque além do gelo o carro não trava como podem ver vi um bocado a rasca para conseguir fazer o gancho aqui a nossa bandeira portuguesa com muito orgulho bastante escorregadio quase que vou bater ali na parede na rocha agora mais um gancho à esquerda muito mal feito mas não perdi tração não é mau não é mau muito difícil esta parte aqui vamos ter outro gancho à direita tive que travar com o motor também porque não estava a conseguir parar muito difícil esta parte aqui é rápida e escorrega muito alta esquerda 4 direita 6 esquerda 4 isso é a parte como o copiloto está a beber a cachaça quando ele se cala estamos embora sempre a descer sempre a bombar mas conscientes é bombar mas conscientes ainda não houve nada de grave que eu estou muito admirado normalmente por estas alturas já eu ando com o carro sempre todo arranhado aqui fugiu bastante mas é como eu digo ainda não há a confiança no carro e o excesso de confiança é que me faz ter esses descuidos há um gancho sozinho à direita vamos embora está a seguir não havia muita neve nem gelo aqui escorregou todo completamente há partes que desconcentra-me totalmente nota-se bem na condução esta parte aqui é bastante rápida e vamos ter então aqui este ganchozinho ele ali aperta mesmo um bocado agora a descer a esquerda 3 longa 60 gancho à direita vamos ver como é que vai sair este gancho reparem gelo na estrada ainda atropela o público não sei o que é que aconteceu aqui que abrandei completamente a minha velocidade abrandei como podem ver estou a ir muito cauteloso não quero deitar tudo a perder errei aquela tangência ali aquilo que eu diga a falta de concentração eu distingue os bons pilotos dos maus pilotos completamente distraído aqui e estamos a acabar culturino vamos ver em que posição fiquei estou em 28º no geral e vamos para o último evento deste deste dia quer dizer que foi dividido em dois como vocês sabem Monte Carlo valeu descente valeu descente valeu descente tarde no voeiro ui as condições não são grande coisa vamos ver muito escorregadio para quem não sabe há diferenças do tempo estar assim no voeiro não só o visual mas há diferenças na temperatura do chão na aderência do carro e isso nota-se muito na condição como podem ver estou a ser muito cauteloso poderia ter acendido as luzinhas e uma visãozinha lateral para não ser sempre igual para ligar as luzinhas no verde não ficava nada mal não vamos embora vamos embora como podem ver é só nevoeiro um ganchinho bem feito até foi bem feitinho esta descida muito perigosa carro todo torcido e se embora pessoal se embora eu não disse mas este este estágio não sei se disse mas vou voltar a dizer tem 10.87 km é um estágio grande então portanto temos que ter muita cautela para não cometer erros é pá liguei as luzes é verdade liguei as luzes digam lá se eu não sou um condutor um condutor à maneira com muita cautela luzes ligadas aqui é por causa de liguei os quatro piscas pode mandar passar repararam o carro ali todo a fugir deixei as rodas bloquearem é é é é é é é é é um descuidozinho um descuidozinho da minha parte mais uma vez que deixei as rodas bloquearem estou a errar bastante nas travagens lá está aquilo que eu vos digo venho do piso seco e apanho este piso é é é totalmente diferente é vocês vão se constipar rapaz vamos embora podem ver olhem o chão brilhantezinho é gelo é é é ainda falta muito estágio é e atravessei o muito é 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 vou levantar o pé bastante cedo é mais uma vez as rodas da frente bloquearam eu limpei este no voeira nem se consegue ver nada vamos embora oi segura segura quando é bem feito é giro oi cara se não risquei o para-choques não foi nada estava eu a dizer que quando estas curvas são bem feitas são rápidas de se fazer e é bonito de se ver mais um gancho aqui à direita outra vez que meti a frente na neve ali reparem no chão o gelo aqui a gente quando se percebe que vai com muita velocidade para parar é muito difícil mesmo muito difícil vamos embora ai quase que bati ali como podem ver não há muito a acrescentar não posso falar muito uma distraçãozinha foi preciso falar para me distrair bastante escorregadio como podem ver estou ali trabalhei com o peso do carro deixei o peso fazer a curva vamos embora mais um gancho até nem tenho estado a portar mal nos ganchos não tenho deixado o carro atravessar-se porque com a estrada assim gelada é muito natural o carro atravessar-se ou por excesso de aceleração ou por excesso de travagem ou excesso de velocidade a entrar nos ganchos acontece muito bem vamos lá vamos lá vamos lá é como digo cautela ei 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 epá pôndeta quê Eckley vai a frente aqui nessa curva foge-me sempre bastante vai sempre para o saltinho vamos embora não me estou a portar mal estou contente não estou a ser muito agressivo muito rápido mas estou a conseguir me manter sem grave sem nenhum acidente grave e fico muito contente por isso o meu objetivo neste campeonato é ficar no top 100 como nos outros todos tudo o que seja para cima disso é bom para mim num campeonato deste tamanho vamos embora vamos embora bem feito bem feito estas curvasinhas bastante escovegadio e vemos que está quase a acabar os 10 km de prova olhem peixe no voeiro nem se consegue ver nada a curva aqui bastante perigosa na parte de dentro veja que se via bem a imagem que eu conduzo no interior bem estamos a acabar pessoal espero que tenham gostado destas 3 SS e amanhã a mais vamos só ver aqui o tempo e a posição que eu estou hora 26º até amanhã espero que tenham gostado e fui e aí Obrigado.